Bom dia, nós temos em aberto o curso de logística, agentes de atendimento, curso de espanhol para o trabalho e o curso de contabilidade básica, estes três na área de gestão e idiomas, e temos um curso na área de costura e técnicas artesanais, técnicas de patchwork, este último lá na FESC 2. Esses cursos estão disponíveis para todas as idades? Estão disponíveis a partir de 14 anos, as pessoas podem fazer, podem procurar, são cursos de capacitação, 30 horas. Os interessados podem procurar onde as inscrições para estes cursos? Na FESC 1 e na FESC 2. E eu vou passar os telefones. Na FESC 1, 3372-1308 e na FESC 2, 3375-3285. Esses cursos estarão disponíveis até quando? As matrículas estão abertas até o dia 29 de fevereiro. É muito importante as pessoas também procurarem esses cursos para também adquirir uma especialização. É importantíssimo. O mercado de trabalho não comporta mais pessoas sem capacitação. E esses cursos dão uma capacitação importantíssima para quem está procurando emprego ou está procurando melhorar no emprego que já está. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web